Ainda nessa entrevista à Voz do Brasil, o ministro garantiu que o governo vai combater as fake news. O Brasil enfrentando uma pandemia como a pandemia do Covid, o cidadão tem que saber que quando o governo diz a melhor forma de prevenir a doença é a vacina, que o governo está falando aquilo com base científica, não por uma opinião ideológica de um ou de outro integrante do governo. Quando o governo faz uma campanha e diz para a população que é importante as pessoas agirem no sentido de evitar as queimadas no Pantanal ou o desmatamento na Amazônia, as pessoas têm que saber que o governo tem credibilidade, está falando aquilo com conhecimento de causa, com base científica.